Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje a dica maravilhosa é o que eu faço e o que eu tomo todos os dias para eliminar a gordura localizada da barriga. Você já sabe que gordura localizada é porque a gente está com uma inflamação, porque é a inflamação do corpo. Mas por que dá essa inflamação do corpo, Alê? Porque a gente consome o que? Farinha de trigo, açúcar, industrializados, conservantes, enfim, isso vai trazendo inflamação no nosso organismo e a inflamação dificulta o processo de emagrecimento, mesmo que você comece a fazer atividade física, diminuir na comida. Então é importante ter essa misturinha para você desinflamar seu organismo, fazer a limpeza no seu organismo e realmente você conseguir emagrecer de forma saudável. É claro, fazendo uma restrição na sua alimentação, diminuindo o consumo de farinha de trigo, de açúcar, conservantes e também fazer uma atividade física para você chegar à sua meta. Foi o que eu fiz, eu fiz a atividade física. Eu eliminei 10 quilos, foi praticamente durante 7 meses, mas eu comecei o processo de desinflamação do meu organismo. Agora o que eu faço? Para falar, eu só faço pilates uma vez por semana, tá? Que é uma questão que eu gosto e também para prolongar o meu corpo. E eu mantenho o meu peso, gente, só com essa misturinha. Por quê? Ele, mesmo que a gente se alimenta com farinha de trigo, açúcar, às vezes conservante, né? Final de semana, come aquele lanchinho, aquele pastel, aquela pizza, enfim. Você vai desinflamar todos os dias seu organismo. Você tá tomando essa misturinha, então tá desinflamando e tudo isso que você tá comendo faz a limpeza no seu organismo. Então, automaticamente, você não adquire essa gordura localizada. Então, é o que eu faço, né? Então, muita gente pergunta, Ale, mas como você come? Você posta lá no Instagram, aqui no YouTube, tem muitas coisas gostosas. Eu como, gente. Só que eu tenho controle, tá? Eu não vou deixar de comer. Eu vou comer. Só que, ao mesmo tempo, eu estou tomando produtos naturais para desinflamar o meu organismo. Então, aquilo ali quebra, faz uma limpeza no meu organismo, tá? Ok? Gostaram? Então, vamos lá conhecer essas espessarias, combinação de espessarias, naturais, que ajuda você a desinflamar o seu organismo e, consequentemente, vai te ajudar no seu processo de emagrecimento. Então, vamos lá? Eu vou precisar de 200 ml de água, meia colher de sopa rasa de açafrão ou cúrcuma ou gengibre amarelo, como é conhecido aí na sua região. Já deixa nos comentários como é conhecido aí na sua região e deixa o local onde você mora para eu saber até onde foi esse vídeo. Então, é só inserir, misturar bem. A cúrcuma ou açafrão tem a curcumina, o composto ativo para reduzir a inflamação. Bom, agora eu vou colocar meio limão espremido. O limão, ele limpa o organismo, elimina toxinas por ser um antioxidante. Então, além de ser vitamina C, ajuda a aumentar a imunidade. Mas lembra que eu falei da limpeza no organismo? O limão vai ajudar. Então, todos esses nutrientes que eu vou colocar vai ajudar a desinflamar o seu corpo. E o limão vai vir... Eu gosto de colocar esse... essa partezinha aqui, tá pessoal? Isso. Que aí potencializa mesmo. Muito, muito. Mexi um pouquinho. Eu vou inserir aqui também meia colher de sopa de chá verde, tá? Eu tô usando aquele famoso machá. E ele ajuda a perder a gordura corporal e reduzir também a inflamação. Você pode usar... você compra na feira, tá? Ele vai ajudar a potencializar o nosso suquinho aqui, para desinchar e emagrecer. Eu vou colocar uma pitadinha de alho, tá cru? Eu ralei o alho cru aqui, nessa partezinha menorzinha. O alho, que reduz os marcadores inflamatórios. Vou colocar aqui também gengibre, que eu ralei também nessa partezinha, tá? É o gengibre cru. Reduz o processo inflamatório do corpo. Eu prefiro ralar, pessoal, porque é mais natural, tá? Mexe um pouquinho. E para intensificar todas essas propriedades, eu vou colocar uma pintadinha de pimenta do reino. Só para intensificar. Porque a pimenta do reino, ela intensifica todo o desnutriente. E é fácil a absorção no nosso organismo. Intensifica essa absorção por completo. Eu consegui voltar à minha barriga, que era antes, como vocês podem ver na foto. E hoje, eu consigo manter sem restringir a farinha ou açúcar. Mas é claro, comendo com uma moderação. E mesmo inserindo esses alimentos que inflamam o meu organismo, eu combato os efeitos dele com essa misturinha que tomo todos os dias em jejum. Que é um blend de todos os anti-inflamatórios poderosos que a natureza nos proporciona. Ah, e um detalhe que eu já ia me esquecendo, é que o açafrão, essa especiaria que eu coloquei aqui, é 100% pura. Eu tenho certeza que ela é pura, porque eu plantei e também fiz o preparo. Eu vou deixar esses dois vídeos na descrição do vídeo, para você também plantar na sua casa. Para você ter certeza que é puro, que vai trazer benefício para o seu organismo. Eu plantei no vaso, pessoal. É muito simples, fácil, rende bastante. Você vai ter açafrão para o ano todo. Mesmo você tomando, usando, né, meia colher de sopa todos os dias em jejum aqui, para fazer o seu blend de eliminação de gordura através da desinflamação do seu organismo. Isso mesmo, gente. Então, não esqueçam de ver esses vídeos, que vocês vão adorar. E vocês podem ver que eu usei tudo natural, né? O gengibre é cru, o alho é cru. Por quê? Ai, Ale, mas eu já uso alho, já uso gengibre na salada. Tá, pessoal? Só que, um exemplo, eu uso muito alho no arroz. A minha comida é bem temperada, eu coloco pimenta do reino, açafrão. Coloco todos esses temperinhos aqui, eu uso. Por exemplo, o limão, eu gosto da salada com limão e tal. Beleza. Ok, já ajuda? Sim. Só que se você quer um processo mais intenso, mais potente, sai dessa misturinha, tá? Por exemplo, o alho aqui, o alho quando eu faço no arroz, ele tem contato com o óleo, né, e ele tá ali no calor. Então, muitos nutrientes do alho, que ele é um poderoso anti-inflamatório, já é perdido. E aqui é cru. Então, eu vou estar tomando em jejum e todos esses nutrientes vão estar em contato com o nosso organismo. Então, é claro que a gente vai ter muito mais benefícios. Então, por isso, dessa misturinha, ok? Mas se você... E continua fazendo, colocando limão na salada, continua fazendo o seu arroz com bastante alho, usando temperinhos, que também vai trazer benefícios. É uma forma de potencializar ainda mais, através que você vai estar em jejum, e aí todos esses nutrientes do seu organismo vai fazer essa limpeza, pra facilitar o processo do seu emagrecimento. Bom, então, chega de falar e vamos provar isso aqui, né? Detalhe, uma coisinha que eu tava esquecendo. Eu percebo que toda vez que eu tomo esse... Esse suquinho, né? Vamos chamar de suquinho natural. Eu percebo que diminui a minha ansiedade de comer. Ah, eu como, mas eu como controlada. Então, até isso ajuda, né? Por conta desses blends aí. É o que aconteceu comigo. Então, deixa aqui nos comentários, se você toma, quando você fizer, né, essa misturinha, o que você vai sentir? Eu senti que diminui essa ansiedade, né, de comer. Aí eu quero saber o que você, quando fazer essa misturinha, o que você vai sentir, tá bom? Então, ajuda, né? Além de ajudar no processo de desinflamação do organismo, também controla essa ansiedade, foi o que aconteceu comigo. Então, vamos lá? Maravilhoso. O limão deixa um saborzinho incrível. Todo mundo, muitas pessoas já tomam água com limão, né? É, porque ajuda a emagrecer. Então, imagina com todos esses nutrientes. Então, vamos lá, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo, já deixa o like. Se não é inscrito no canal, corra pra conhecer. Tem muitas dicas maravilhosas, dicas de renda extra, saúde, emagrecimento e muito mais. Compartilha esse vídeo pra aquela pessoa que não sabe mais como emagrecer. Gente, é só desinflamar o organismo, diminuir o consumo de açúcar, farinha de trigo. Só diminuir, você não vai acabar. Porque dieta restritiva que elimina, é complicado, gente. Então, você tem que começar a trabalhar a sua mente a controlar os alimentos. E nada melhor do que esse suquinho aqui que vai te ajudar, tá bom? Grande beijo, compartilha esse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!